Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do Clã dos MacLeod, e trago para vocês alguns dos incríveis contos que reuni em minhas viagens. Por isso... Senta que lá vem a história! O príncipe João e Sir Tio pagaram sua dívida com a sociedade e voltavam da prisão. Eles descobriram então que Robin Hood havia devolvido aos cidadãos de Nottingham o dinheiro que eles haviam roubado. Isso significava que o príncipe João não tinha mais um centavo e ninguém em quem mandar, a não ser o seu irônico conselheiro, é claro. Joias, carruagens e criados custam caro, disse o príncipe. Você deve procurar um trabalho. Eu, senhor, surpreendeu-se Sir Tio. Claro que sim, tolo. Você não acha que eu vou trabalhar, não é? Os príncipes não trabalham. Eles ficam sentados em seus tronos e fazem um ar nobre. Sir Tio partiu então para a cidade e passou a tarde procurando trabalho. Ele parou primeiro na casa de Frei Tuck, na igreja. Todo mundo tem direito a uma segunda chance, disse o monge. E eu preciso justamente de um tocador de sino, acrescentou ele mostrando o grande sino da torre. Assim, Sir Tio se agarrou a corda e reuniu todas as suas forças. Que trabalho ensurdecedor. A uma hora ainda vai. Às duas horas também. Mas às seis horas ele tinha uma terrível dor de cabeça. À meia-noite, ele se retirou e foi procurar trabalho em outro lugar. Ele ofereceu seus serviços ao padeiro. Mas este lhe disse que era necessário ter mãos. Ou pelo menos patas para socar a massa. Depois ele foi até o ferreiro e tentou marcar os cavalos a ferro. Mas esses animais tinham medo de serpentes. E Sir Tio tinha medo de receber um coice. Desencorajado, ele abandonou. E agora o que poderemos fazer para obter alguns centavos? Gritou o príncipe João fora de si. Eu me recuso a pedir esmolas. Esses patifes ficariam muito contentes com a humilhação. O senhor tem razão. Eles ficariam muito contentes. Exclamou Sir Tio. Siga-me. Antes que o príncipe pudesse protestar, Sir Tio o colocou bem no meio da praça da cidade. Uma pequena moeda para lançar um tomate em nosso nobre príncipe. Sibilou a serpente bem à vontade em seu novo emprego. Em um minuto, uma longa fila de moradores e de crianças se formou diante deles. A maior parte deles era de bons atiradores. O príncipe chorava enrolado de tanto suco de tomate que recebeu dos tomates que foram atirados. Porém, a serpente disse. Mas, o senhor disse, sinistra serpente. Olhe todas essas moedas. O senhor nos salvou. Isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. Em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Também, me segue nas minhas redes sociais que os links estão aparecendo na tela e eles estão na descrição também para que vocês possam ficar sabendo do que eu estou preparando para lançar sobre novos contos. E por último, até o próximo conto. Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. E aí E assim ficou pronto.